Olá, cirandeiras! Como agora a gente tem cirandeiros no nosso grupo, então agora o cumprimento será esse. Olá, cirandeiras e cirandeiros! Eu sou Uda Vidal e, juntamente com a Ani Maria, fundamos o projeto Bordadeiras Nômades. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um like, comente, isso ajuda muito o canal da gente a crescer e o YouTube entender que o canal é importante e que dá para ajudar outras pessoas também a aprender. No último vídeo, eu ensinei para vocês este ponto aqui, o ponto pérola, né? Ensinei este pontinho. Então, hoje eu vou ensinar para vocês um outro ponto que também é da mesma escala desses pontos, que serve para fazer moldura, serve para fazer entremeio, que é o ponto picuru. Só que eu vou ensinar o ponto picuru para moldura, não o ponto picuru para pétalas, ok? Então, vamos lá! Para iniciar, saímos do avesso para o direito, desta forma. Então, voltamos praticamente no mesmo lugar, só uns fiapinhos diferentes. Para poder entrar aqui, ó, no meio do fio, prender e não ter que dar nó. Ó, 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 agora, voltamos aqui. Outra vez. Gente, este ponto é muito fácil. Entra com a agulha aqui, sai ali em cima. Pega o fio que está aqui por baixo, ó, este aqui passa por baixo da agulha, desta forma. Puxa. Formou um ponto. Aqui, eu estou trabalhando com 12 fios. Estou com a miada dobrada em dois, e com uma agulha bem grossa, para que ele fique bem gordinho e fique bonito. O fio está lá em cima, eu vou entrar aqui embaixo, outra vez, e vou sair em cima. Vou pegar, ó, a minha mão está por baixo dos fios. Vou pegar este fio, trazer por baixo da agulha, e passar por baixo outra vez, desta forma. E puxo a minha agulha. Tem que puxar aqui com certo cuidado, que como são 12 fios, para não dar nó. Vai ficando assim, ó. Vou outra vez, entrar aqui embaixo, sair em cima, pegar o fio de lá, trazer para cá, passar por baixo da agulha, lá em cima, por baixo também. Vai puxando, puxando, até que vá seu fio todo. Observe como vai ficando. Vai ficando um laçado. Não deixe muito frouxo, e nem aperte muito. Ó, mais uma vez. Para vocês verem como é fácil. Empurra a agulha, pega este fio aqui que está em cima, traz para baixo, passa por trás da agulha, leva para frente e passa por baixo da agulha. E puxa. Vê? Observem. Aqui eu estou em uma posição ruim, porque eu tenho que ficar por baixo do celular, né? Eu faço cada malabarismo para gravar para vocês. Então, aqui, ó. Você observe, ó. Se você faz ele em linha reta, ó. Desta forma. Aqui, nós estamos fazendo em linha curva, ó. Estou usando os doze fios, né? Para poder ele ficar grossinho e ficar bem bonito. E que para vocês também possam ver direitinho. Ó. Atravesso a agulha. Pego este fio que está aqui em cima. Passo por baixo da agulha. E passo outra vez embaixo da agulha. E puxo a minha agulha. Este ponto fica lindo para a gente compor com outros pontos. Ó. Fica assim. Para... Se eu fosse encerrar agora, eu iria para o avesso, bem aqui, ó. No cantinho do ponto. Pegando do lado de fora. Que terminaria de fazer essa parte do ponto onde ele vai se trançando. Mas eu vou terminar de fazer este pedaço e volto para vocês verem como fica. Olhem. Assim que ele fica. Ó. Você faz uma moldura bem bonita. Você pode fazer em linha reta, como aqui. E pode fazer assim, abaulado, em forma de bico aqui. Da mesma forma, pode compor com outros pontos. Fazer ele, fazer florzinhas assim em cada ponta. Fica bem bonito. E como vocês sabem, ou se não sabem, vão ficar sabendo. Nós moramos em uma Kombi. Para que possamos ir pelas cidades do interior e ensinar bordado livre a quem quiser aprender sem cobrar curso. Então, é normal quando a gente está gravando alguma coisa, vocês verem bagunça. Bagunça de carro, bagunça de moto, cachorro latindo. E mesmo a bagunça aqui dentro da nossa casinha. Não é mesmo? Porque a casinha é bem pequena, então, sofra uma bagunçazinha. Aqui, para encerrar o ponto, como eu falei antes, a gente vem aqui, ó. Bem do ladinho do ponto. Puxa. Vai para o avesso. Ó. Continua a mesma sequência do ponto. Tá vendo? Continua a mesma sequência. Aí, é só vir aqui no avesso, onde já tem os pontos, entrar com a agulha, nos dois pontos. Voltar. E cortar. Cortar. E você vai ter o ponto picuru em forma de moldura, né? Para você fazer, você não aperte ele, deixa ele bem soltinho, para que ele fique bonito, fique bem altinho. Se você olhar assim, ó. Desta forma aqui, dá para você ver como ele fica aqui bem altinho. Fica bem fofo. Então, este é o ponto picuru para a moldura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um comentário, dê o seu like, compartilhe o vídeo, porque isso colabora muito conosco, ok? E se alguém sentir no seu coração desejo de ajudar o nosso projeto Bordadeira Nômades, aqui embaixo fica a descrição de como que se pode fazer, ok? Beijo no coração de vocês e um bom aprendizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.